Ai, olha o suicídio, olha o suicídio. Não, eu falei. Puta que pariu. Fala galera, beleza? Vamos dando continuidade aqui às gameplays de Mario Wii. E é o seguinte, estamos quase chegando ao boss aqui do mundo 3. E que... que que é isso? Ah, isso daqui é como se eu não tivesse a roupinha aqui do... o chapeuzinho voador. Mas enfim, eu tenho, então não preciso disso. Vou tentar jogar naquela tartaruga ali. Nossa, como eu sou foda. Então beleza, vamos subindo aqui. Com muito cuidado. Que eu não quero ficar morrendo como eu sempre morro. Vai com calma aí. Cara, essas plantinhas carnívoras aí são foda. Olha isso. Não faz uma coisa dessas comigo. Não faz uma... ai, meu Deus do céu. Vixe, agora tá cheio. Maldição. Perdi minha roupinha. Agora ferrou-se tudo. As moedinhas dançantes aqui. Vamos tentar... Ah, não. Não, não, não. Mais vive, mais vive. Ai, ai. Boa, garoto. Ah, vamos entrar aqui. Eu não quero me arriscar lá. Beleza. Caramba, eu achei que já tinha um checkpoint aqui. Pelo jeito não tem... Ei, já acabou a fase. Nossa. Beleza. Conseguimos vencer aqui com o Mario Pitoco, mas tudo bem. Vamos continuar. O que será que vem agora? Nossa. O que será que é isso daqui? Não faço ideia, mas vamos ir... Apertar esse botão. Ah, olha que beleza. Olha lá. É uma fase aqui agora? Sim, é uma fase. Vamos entrar nela pra ver, então. Ah, mais uma fase do gelo pra variar. Ei, mas eu já venci essa fase. Ah, mas agora ela tá diferente, né? Porque ela tá com esses blocos vermelhos. Cara, eu sofri muito pra ganhar essa fase, então... Opa! Não, não! Maldito. Vai com calma aí. Sai fora, tartaruga. Ai! Não, não! Que isso? Calma, espera eu aí, iceberg. Beleza, valeu. Aí. Tamo indo bem, por enquanto. Maravilha, hein? Vai com calma. Não! Faça cagadinhas. Oh, beleza. Já chegamos no checkpoint. Opa, vamos pegar aqui. Calma aí. Maravilha. Olha a armadilha desses goombas aqui, bem embaixo do... Do bloco aqui. Beleza. Mais uma vez a roupa de pinguim. Não! O que é isso? Ele me espremeu ali. Droga. Beleza, vamos continuar. Aí. Vamos pegar esse cogumelo. Volta aqui. Não! Não, volta aqui. Nossa! Caraca. Olha, isso é muita armadilha pra você cair ali. Vamos tentar vir por aqui. Será que dá? Deve dar, né? Opa, dá sim. Droga! Deixei pra trás uma fantasia. Fantasia. Olha como eu chamo isso. Oh, gostei desses xizinhos que viram moedas. Tá, mas isso não compensa. Tem muitos goombas aqui. Ih, não deu certo, mas vamos continuar então. Isso daí é a armadilha. Beleza, estamos chegando ao final da fase já? Sim! Morri só uma vez, hein? Ah, não teve como pegar na ponta do mastro, mas enfim. Conseguimos vencer e vamos pra mais uma fase. Rapidamente aqui. Ok, agora sim é o boss do mundo 3, eu espero. Vamos lá, então. Vamos ver como é esse boss. Nossa, que fase estranha. Uma fase de gelo dentro de um castelo. Ou seja, é pra me ferrar totalmente, né? Pelo menos já estamos aqui com a fantasia do... Do pinguim? Oi! Calma lá, esqueletão. Deve ter alguma coisa aqui. Não, não tem. Então vamos continuando. Ó, outra armadilha aqui. O que é isso? Eita! Uma minhoca que anda. Beleza. Cara, esse negócio aqui me ferra sempre. Olha isso. Se eu não tivesse com essa roupa do pinguim, ia estar tudo muito mais difícil. Não! Cai! Caramba, o negócio ali é meio mole. Mais uma roupa do pinguim eu nem vou pegar. Vou deixar pra quando eu precise. E essas bolas de novo? Não! Ah, ainda bem que elas não machucam, elas só empurram, né? Nossa, olha que beleza. Pulei em cima dela, voei lá em cima. Vamos tentar pular de novo. Oh! Não! Ui! Quase fiz cagadinha ali. Beleza, vamos continuando. Toma o teu. E... Bora de seu cano. E essas bombas relógio aqui? Como que funciona isso? Será que eu posso pisar nelas? Não, elas podem pisar em mim mesmo. Ui! Ui! Como que eu desço aqui? Como que eu desço aqui? Deve ter alguma coisa aqui. Não, pelo jeito eu tenho que entrar naquele cano mesmo. Ah não, eu tenho que explodir. Tá certo. Agora eu que entendi a moral. Como que eu vou descer com tanta bomba assim? Meu Deus! Explode! Boa! Ah, não! Nossa, deu uma engasgada na voz aqui que foi cabuloso. Mas deu certo, consegui entender pelo menos como que funciona. Vixe, olha isso. Vamos estourar logo essa bomba? Antes que comece a acumular. Boa, garoto. Vamos ativar aqui o negócio e... Vamos seguir com a minha alcona. Opa, olha o Mario deslizando, velho. Calma aí, calma aí. Espera aí, ó. Ixi, ficou ali o negócio ali embaixo. Agora já foi. Ô, 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 ô. Como assim? Como assim? Ai! Não! Maldito. Ó, vamos aproveitar e pegar isso aqui, né? Boa, garoto! Boa! Essa foi mestre, hein? Não! Não! Ah! Droga! Beleza, vamos continuar aqui, sem crise. Vai lá, mano. Que cagada, hein? Caí ali. Droga. Puts, e pior que é bem nessa parte que é bem... Complicadinho. Vamos detonar essa bomba antes que comece a descer muitas? Vai lá, vai lá. Explode tudo aí. Boa, garoto. Não! Maldito! Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, isso aqui já é uma armadilha pra você... Cair com a cara em cima dele. Beleza, já foi. Opa, vamos tomar cuidado aqui. Ai, caramba! Vai, 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 vai. Beleza. Nossa, que cagada que eu fiz. Vamos tentar ficar aqui em cima. Porque aquele negócio ali, se você ficar muito tempo, ele cai. Vamos esperar a nossa carona aqui. Agora sim. Dá pra gente ir. Maravilha, vamos lá, então. Não vamos ser iludidos por esse negócio. Ai, espera aí, espera, por favor. Boa, garoto. Vamos pegar aqui o chico do mágico. Ai, cuidado. Ah, não vou conseguir pegar essas madinhas vermelhas mesmo. Só faltou... Ah, não! Que isso? Ai, ai, ai. Beleza, vamos continuar. Vai lá, só tem mais duas vidas. Explode tudo aí, bomba. Boa, garota. Cara, eu sou muito apressado. Por isso que eu me ferro sempre. Ó, vamos esperar agora. Volta aqui. Beleza. Agora sim. Muito cuidado, por favor, nessa hora. Agora nós temos que subir aqui. Já peguei mais ou menos o esquema. E... Ok. Vamos pegar aqui os... Ai, não. Vai. Ai, meu Deus do céu. Tô tentando pegar todas as madinhas vermelhas. Maravilha. Vai, cai aqui, flor. Ai, olha o suicídio, olha o suicídio. Não, eu falei. Puta que pariu. Ok, vamos mais uma vez tentar aqui. Agora sim. Agora nós vamos que vamos. Vamos lá, bomba. Explode tudo aí. Oi, sai de perto. Beleza. Agora nós vamos com muita calma aqui. Pega o cogumelo. Fica em cima. Beleza. Vamos esperar novamente aqui. Ok, vamos ir agora. Eu já sei que eu tenho que ir subindo. Vou pegar a carona de novo lá em cima. E beleza. Não. Oi. Ai, é. Boa. De novo, peguei a última. Aí, agora sim, consegui o Mario flamejante sem morrer. Vamos ver se a gente consegue ir lá agora. Oh, beleza. Será que já chegamos no boss agora? Acho que sim, hein. É, pelo jeito sim. Vamos lá. Corre. Beleza. Chegamos sim. Que que esse cara tá louco? Vamos lá, então. Que bruxaria é essa? Nossa, olha o tamanho da bola agora. Agora, como que... Ah, já peguei o esquema pra matar ele sem pisar na... Ui, caramba. Você tem que pisar na bola e pular lá em cima dele. Porque ele é muito alto. Ele fica muito alto com essa bola. É mais complicadinho, hein. Ó. Isso aqui ferra a nossa vida. Nossa, que isso? Opa. Não deu certo. Boa, garoto. Acho que mais uma eu consigo matar ele. com ele. Cuidado, cuidado. Ui. Não, não adianta fogo. Beleza. Nossa, olha o tamanho que a bola ficou agora. Porra. Espera aí. Espera aí. Caramba. Não, não faz isso. Boa. Ui. Não. Não vem em cima de mim. Cara, é só mais... Talvez só mais um. Preciso acertar nele. Boa, garoto. Na primeira. Pega a chave. Pega a chave. Uh. Maravilha. É isso aí. Conseguimos. Até que enfim. Vamos lá, então. Será que abrimos outro mundo agora? E vai escapar de novo esse safado. Beleza. Vaza fora, então. Não quero mais você aqui. Esse mundo do gelo foi um pouco chato, então vamos ver para que mundo que a gente vai agora. Vá. 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 Ok. Mundo 4. Olha que paisagem bonita essa. Me agradou muito mais do que o gelo. Então é isso, pessoal. Esse episódio vai ficar por aqui. No próximo a gente continua aqui do mundo 4. Esse mundo aí que parece ser bem bacana. Parece uma ilha que tem um pouco de água e tal. Vamos salvar aqui, com certeza. E é isso, beleza? Muito obrigado para quem acompanha até agora. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um favorito. E deixa um comentário também. Valeu, obrigado a todos e até a próxima. Fui!